Fala galera, vai com o Soft na área trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de Heavy Ed, mano, então já sabe o que vocês fazem. Já desce o dedão no like, mano, já se inscreva no canal, bora chegar a 50k agora, vamos com tudo. E mano, muita gente falou cor, muita gente falou nome, eu ri demais dos nomes dessa Jigun, mano. Sério, até de Frankstein, mano, Frankstein, porque a gente misturou várias peças de vários outros carros, né. A galera pediu pra chamar de Frankstein, porque também é robusto. Teve outras pessoas que falaram pra mim pintar ela de marrom, mano, e ficar parecendo o Mate, né, é o Mate, é o Mate, eu sei lá, que delícia, adoro. Pra ficar igual o cara do Carros 3, tá ligado? Pintar ela de marrom e deixar ela daquela cor, mano, ó, vou colocar o marronzeira, eita, mano, acho que eu tô daltônico, hein. Isso não é marrom não, pai. Onde é que pega o marrom aqui, fi? Jesus, toma conta, eu não sei nem onde fica o marrom, pai, aí não, hein, aí os meninos ficam doidos. Colocar o marrom meio sujo aqui, tá ligado? Aí, ó, tá o marrom agora, eu acho que deu uma... Agora tá marrom, eu acho que é marrom isso aqui. Aí, ó, o marrom meio amarelado, né. Botar ela de marrom e chamar ela de Mate, mano. Mas eu curti o Frank Steiner, galera. Curti muito o Frank Steiner, eu acho que eu vou chamar ela de Frank mesmo. Porque a gente misturou muitas coisas e teve o pessoal que falou que ela tava com... Eu coloquei um carburador bad nela. Vocês me desculpem, mano. Ainda bem que vocês... O que que seria de mim, mano, se não fosse vocês? É muita coisa, ó. Vamos aqui, então, futucar o carburador primeiro. Daqui a pouco eu mexo na pintura, beleza? No thanks, não vou mexer. É... Teve um menino também que me falou por que que é... O que que é o Orne, que é a buzina. Muito obrigado, viu, meu querido? Eu leio todos os comentários, mano. Eu racho os talos de vocês falando aí as coisas aqui. Muita gente falou laranja. É... Muita gente pediu, falou pra me vender uma agulha laranja, né. Em vez de ficar com o azul. Então, mano, a gente vai fazer isso mesmo. Apesar que ele tá com os pneus muito bacana, eu vou dar uma depenada nele. E vou vender as peças, o restante, beleza? Mano, é... O pessoal falou do carburador, mano. Coloquei um carburador bad. Ó, pra você ver. Se não fosse os meninos, eu não... Eu ia ficar na bad... Eu ia ficar de bad, né, mano? Ó, deixa eu ver se eu tenho um carburador bom aqui. Tem um carburador de nano. Com super tal, velho. Aê, mano. Agora sim, velho. Agora sim. Ainda bem que vocês me falaram, mano. Se não fosse vocês, eu tava morrendo no zóio. Não vou colocar buzina, porque eu não preciso de buzina, viu, galera? E bora pra cor agora da criança. Muita gente falou muita cor, velho. Não sei que cor que eu vou colocar. Sério mesmo. Vermelho e preto. Vem de Butambang vermelho e preto. Beleza. Hum, romano gameplays. Nome dele, Furioso ou Martin, do filme Carros. Mano, o Martin seria legal, mas... Mano, o Frankenstein eu acho que ficou legal. Ficou mais original. Não sei. Né? É... A percepção que vocês colocaram foi bastante. Foi bacana demais. Curti muito. Quero mandar um salve pra galera toda que comenta, velho. Eu leio todos os comentários, tá? E tô muito feliz com isso aí. Então, mano. Sem mais delongas. Bora fazer o seguinte. Bora lá. Arrancar as peças do Magura. Daqui a pouco a gente mexe com essa parada aí. Esse Magura aqui que foi o carro que vocês pediram pra mim torrar ele no cobre. Ele tá com 49 mil, velho. O carro tá bom, mano. E eu particularmente falando, eu gosto muito desse carro. 868 cavalos. O outro tá com 800, tá ligado? O outro tá com 800. Esse aqui tá com 800 cavalos. Ele tá rebaixadinho. Mas cada um serve pra uma coisa. Né? Um tá pra off-road. O outro tá um pouco mais pra arrancada. É, mano. Eu queria arrumar um jeito de vender. Mas eu tô com uma dó de vender isso aqui, velho. De boa. Vamos acabar de mexer no nosso Frank. Vamos acabar de mexer no Frank. Vou colocar, então... Deixa eu ver que cor que vai combinar. Deixa eu ver que adesivo que tem aqui, mano. Tem uns adesivos meio loucos aqui, ó. Tem uns adesivos do capô. Né? O capô. Aqui ficou muito baiano, hein? Ficou muito baiano. Eu acho que assim ficou bacana, velho. Eu acho que assim ficou legal. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a cor aqui. Vou botar ele um... Um pretão, mano. Um pretão com amarelo. O que vocês acham? O carro ficar estilo... Estilo carro doido mesmo, fraga. Um pretão com amarelo, ó. O que vocês acham? Vou deixar esse... Vou deixar esse pretão com amarelo aqui, por enquanto. E depois vocês deixam nos comentários se vocês quiserem trocar. Beleza? Pronto. Colocamos. Já mudamos o motor também. É... Eu quero fazer uns testes com ele aqui pra saber o que a gente pode fazer, velho. Ó. Já tem um ali, ó. Já tem um ali dando sopa, tá vendo? Ô, mano. Esse carro tá acelerando demais, velho. Você tá doido. Bora aqui ganhar um dinheiro do Mason aqui. 2 mil conto, mano. Você não aguenta não, Mason. Você não aguenta não, mano. Ih, filho. Vou ganhar um dinheiro fácil aqui, mano. A bicha, por ser pesada, gente... Opa. O que eu arrumei ali? A bicha, por ela ser muito pesada... Pelo Frankenstein ser pesado, galera... Ele... O V8 coube nele como uma luva, tá ligado? Porque... Nossa senhora, mano. Não, capota não. 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 Capota não? Nossa, mano. Perdemos, mano. Nossa, velho. Capotou. Já era. Deixa eu dar um restart. Aí, ó. Ainda bem que rolou um restart. Ainda bem que tem como rolar um restart, mano. Senão eu ia perder grana. Ela tá capotando, viu, gente? Eu acho que eu vou ter que mexer na suspensão. Não sei se vai ser na suspensão ou se vai ser nos pneus. Mas se eu acelero ela muito demais na curva... Tá dando merda, tá ligado? Ó. Fragou? Como é que a bicha tá? Ela vai muito de lado. Ó. Apesar dela tá acelerando muito. Eu ia trocar o diferencial, galera. Mas eu acho que não vou precisar não, tá ligado? Eu acho que eu não vou precisar trocar o diferencial. Vamos dar mais um restart aqui pra ganhar mais um dinheiro. Ó, mano. De primeira a bicha chega a 80. Eu pensei muito, galera, em colocar um V6 nela. Só que o V6... O V6 é bom. Mas como ela é pesada, o V8 calça nela como uma luva, tá ligado? Então, é isso que eu fico pensando. No que que eu posso fazer pra resolver a nossa situação. Aqui eu não posso ir muito doido igual eu vou com o xodózinho, não, mano. Ó. Ué, eu bati no que ali que eu não vi? Vambora. Acelerando pra ganhar mais uns 4 mil, mano. Pronto. Eu acho que tá bom. Bora voltar pra garagem, mano. Bora voltar pra garagem. Porque, tipo assim... Eu acho que tá compensando ela do jeito que ela tá, tá ligado? Nossa senhora. Ela tá andando bem. Ó, já tem a gente querendo. Já tem gente querendo ir por racha comigo. Mas eu não vou por racha agora não, vai. Vou por racha agora não, porque o gigum meu aqui tá em teste. Meu gigum tá em teste, tá ligado? Ela tá andando bem, mano. Aí, bati. Ua, mano. Que capote foi esse aqui que eu dei nela, mano? Eu acho que não machucou muita coisa, não. Só bati de frente na... Ela ficou um pouco complicada de dirigir, tá ligado? Eu não sei se é porque ela é de grande porte assim e tal, tá ligado? Mas ela tá andando muito bem. Ó, dependendo do... Olha lá. Sabia que eu ia bater ali. É foda, mano. Ela não tá com a aerodinâmica muito boa, tá ligado? Ó, ela tá virando demais, mano. Tá virando muito mesmo. Muito. Fraga. Deixa eu entrar aqui. Beleza, mano. Eu dei nelas umas amassadas. Dei nelas umas amassadinhas de leve. Mas eu acho que... Que não foi nada muito grave, não. Vamos dar só a reparada aqui, beleza? Vamos deixar ela de lado, mano? Que eu quero mexer no xodó. A galera falou que o xodó pode ficar bem mais rápido do jeito que ele tá, tá ligado? Vamos mexer no xodó. E eu já vou comprar um outro carro pra gente mexer, velho. Hum. O xodó tá com 992 HP. Tá com os pneus slick. Deixa eu ver qual que é o diferencial que ele tá aqui. Dependendo do diferencial. Tá com o diferencial... Deixa eu ver aqui. 4 por 4. Tá com o diferencial 4 por 4. 2.20. 2.20 é mais arrancada, né, galera? Vamos tirar o cardan aqui. Vamos tirar o all shift. Que eu vou tentar fazer um... Eu vou tentar melhorar ainda mais um pouco. Vou tentar melhorar ele mais um pouco. Vou remover aqui. R4 2.20. R4 2.30. Rapaz. 4.70. 4.70. RW, né? É 4.70 RW. Vamos colocar esse all shift dela aqui. Vamos colocar o 4.70 só pra gente ver como que fica, tá ligado? É... Até eu sei que a tração traseira... Não, não é esse aqui não. É qualquer... 4.70... É esse aqui. Beleza. Vamos botar ele na rua só pra gente ver como é que tá. Mas eu acho que o xodózinho vai ficar top. Deixa eu ver. Coloquei nele um painel de uma agulha. Vocês tão vendo? É, mano. Vai ter que ser aquele diferencial lá mesmo. Como tá com 4 marchas... O diferencial dele tá muito curto. Muito curto mesmo. Tá curtinho demais. Ele não chega... Vamos ter que trocar. Vamos trocar. Não tem nem o que fazer aqui, mano. Não tem nem o que fazer. Infelizmente vai ter que ficar com 2.20 mesmo. Vamos deixar com 2.20. Deixa eu remover o driver shift aqui. Tem que remover tudo, mano. O problema é remover, tá ligado? Toda vez que você remove aqui... Ó, deu um fixe sem querer no troço. Vale ao... Esse aqui que é o 2.20. Vamos colocar aqui. Driver shift. Beleza. Colocar o... Colocar esse aqui de panania. Deixar ele um pouco mais... Seguro de si. Opa. É aqui. Deixa eu colocar de mais um aqui. Genérico mesmo. O problema é que ele desgasta muito com esse motor, mano. Esse é o problema. É que ele tá desgastando muito com esse motor. Mas eu não tô... Eu não tô querendo mais mexer no xodó do jeito que... Eu prefiro deixar ele mais do jeito que tá, tá ligado? Vamos ver se a gente acha um carrinho aqui pra leilão bom, mano. Um carro que a gente não tem. Por exemplo, um Anja. Um Panania. Né? Porque a gente tá sem Panania também. Tá sem Nano. A gente tem que comprar um Nano, um Anja. Um Nano, um Anja. É. Eu acho que é só um Nano e um Anja, né? Pra gente começar a fazer umas paradas da hora. Ó, tem um Panania aqui, Sport4. Sport já tá bonitão. Deixa eu comprar outra revista aqui pra gente ver. Se a gente acha alguma coisa mais interessante. Nossa, mano. Nossa, mano. O Nanozão Drag. Que top, velho. Nó. É, mano. Tá difícil, hein? Ó, Panania. Novo Panania. R$ 29,700. Eu vou ver o que que eu vou fazer aqui nessa, mano. Vou ver mesmo, de coração. Eu vou... A gente tem dinheiro pra... Pra dar e vender. Dá pra fazer muita coisa. Eu vou... Eu vou pegar o Jigun aqui. E vou ver se eu consigo disputar um... Vou ver se eu consigo disputar alguma coisa no Rally, tá ligado? Porque no Rally tem um tempo que eu não disputo nada. Deixa eu ver se dá pra ganhar um carro. Não. Só no dinheiro. Tá. Vamos nesse Rally aqui, velho. Bora nesse Rally aqui. Vou postar aqui, ó. R$ 4 milão. E... Bora ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Porque... Eu... A gente tem que ganhar dinheiro, mano. Eu tô arrancando muito mal, mano. Eu tô arrancando muito mal. Com o Jigun eu tô arrancando muito mal, tá ligado? Mas dá pra ganhar fácil, ó. Ó. Acelerado aqui de segunda, ele já... Um acelerado de segunda aqui, ele já tá ótimo, tá ligado? Esse Jigun tá andando bem, mano. Eu acho que se eu trocar o diferencial dele, ele ainda vai andar mais, tá ligado? Tá colando o ponteiro. Já tá na hora de eu trocar já. Já tá na hora de eu trocar já o... O contagio dele, ó. Porque nós estamos batendo o martelo lá embaixo, ó. É, ponteirão doido, mano. O Jigunzeiro aqui tá violento, mano. Eu não tô entendendo na curva, mano. Toda vez que eu vou fazer a curva com ele, tá ligado? Ele... Ele tá saindo muito de lado, mano. Tá como se o pneu fosse drift. Só que ele... Ele não drift, ele para, tá ligado? Eu não sei se é a física que eu não tô... Que eu desacostumei aqui durante esses dias. Ó. 160, mano. De terceira. Jigun aqui tá andando, filho. Agora eu vou ter que comprar um nano, mano. Eu acho que eu vou comprar um nano agora. Tô com saudade, tô afim de comprar um nano. E no final eu compro um panania. O que que vocês acham? Eu vou... Eu quero comprar um... Eu quero comprar um nano agora. Faço um panania no finalzinho. Uma panania andando a 590 mil quilômetros por hora, tá ligado? Daquele modelo. Ó. Eu botei quarta, mano. Quarta é só mais pra frente. É, filho. O Jigunzeiro aqui. Opa. O nosso Frankenstein, ele tem que... Nós tem que acelerar ele. E apertar um totózinho no freio também. Se não, ele vai pro tod. Pô, mano. Tá tranquilão aqui, velho. Tranquilaço. Aqui a gente não perde nenhuma. Eu tô doido querendo fazer um Anja, mano. Tô... Ó, tem que fazer um Anja. Tem que fazer um Nano. Queria fazer um Anja agora. Olha, mano. Quando é que eu tô vindo? Isso, mano. Não é porque eu tô ruim de direção, não. Viu, mano? É porque o... O Frankenstein aqui tá meio doido mesmo. Opa. Best timing. Um minuto. Nossa Senhora, mano. Ô, velho. Tem hora que dá umas neblina aqui, mano. Que eu não enxergo é nada, doido. Fica sem enxergar é nada. Um Jigun que a gente comprou por 3 mil conto. Tá... Ó, aí pra você ver. Isso é o problema. É a suspensão, mano. Tô certeza que o problema disso aqui é a suspensão. Pronto, né, mano? Levamos a melhor. Com o Jigun ainda por cima. A gente nem tava... 10 mil prata a gente ganhou. Bora voltar pra garagem. E, galera, eu quero que vocês decidem pra mim uma coisa. De boa. Eu vou deixar um card aqui em cima. Vou deixar um card aqui em cima. E qual card a gente deve comprar? Um Anja ou um Nano? O Pananinha eu quero deixar por último. Tá? Eu quero... Ou um Nano ou um Anja. Qual dos dois a gente vai comprar? Ou a gente vai achar um Nano aqui perdido no mundo. Ou um Anja perdido no mundo pra deixar fazer a valer a pena. Beleza? Então, mano. Eu vou ficando por aqui nessa aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi muito curtinho. Mas eu acho que vocês... É... Viram qual que é os nossos defeitos. Os nossos problemas. O Frankenstein tá bonito aí. Tá precisando dar lavada. Mas eu também não vou gastar dinheiro com isso não. Porque eu quero comprar um carro pra gente andar bastante. Tá ligado? Então, mano. Vou ficando por aqui nessa. Um abraço pra vocês. Não se esqueça de se inscrever. Deixar aquele like. Marotex, mano. E fui, rapaziada. É nóis que voa. Falou. Não se esqueça de se inscrever. 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 Não se esqueça de se inscrever.